Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Railda de Matemática. Tudo bem com vocês? Hoje teremos aí a Jéssica nos ajudando. Seja bem-vinda, Jéssica. E nós vamos falar sobre probabilidade, fenômenos aleatórios. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Então, é identificar esses fenômenos e experimentos aleatórios. Vamos pensar um pouquinho aqui juntos. Você sabe o que é um fenômeno aleatório? E o que significa algo ser aleatório? Então, acompanha aqui comigo a explicação. No lançamento de uma moeda, por exemplo, não é possível prever o resultado, ou seja, se a face voltada para cima será cara ou coroa, certo? Situações como essa, que não é possível prever o resultado, então são chamados de fenômeno ou experimento aleatório. Neste caso, mesmo repetindo várias vezes o lançamento desta moeda, sob as mesmas condições, não poderemos prever o resultado do próximo lançamento, porque nós teríamos dois, né? Ou cara ou coroa. Então, nós chamamos de fenômeno aleatório todo fenômeno ou experimento cujo resultado depende somente do acaso, ou seja, cujo resultado é previsível mesmo quando repetido várias vezes sob as mesmas condições. Então, alguns exemplos de fenômenos aleatórios são lançamento de um dado não viciado, resultado de uma loteria e o sorteio de uma ficha de uma urna. Então, como nós estamos começando a trabalhar com probabilidade e com fenômenos aleatórios, essa tela é muito importante que você anote aí o nosso título da aula, que é probabilidade, e a descrição, ou seja, a definição e quais que são, né? Esses exemplos de fenômenos aleatórios. Então, vou te dar um tempinho para você transcriver aí para o teu caderno e nós já retornamos dando continuidade à aula. Então, vamos lá. Tchau. 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 Agora que você já anotou aí a definição, vamos dar continuidade. Então, acompanhe comigo. Pelo fato de não sabermos o resultado exato de um fenômeno aleatório, é que buscamos resultados prováveis, as chances, as probabilidades de determinado resultado ocorrer. Então significa que a teoria das probabilidades é um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Vamos então pôr em prática isso. Na tirinha a seguir, dois cavalos estão jogando par ou ímpar. Em sua opinião, por que ambos escolheram par? Par é um fenômeno aleatório o resultado do jogo e o resultado do jogo nesta situação. Então observe as tirinhas. Sabia que a pata do cavalo só tem um dedo? Isso é. Isso é um dedo, tá? Observe aqui que é um dedo. Par, eu também quero par. Então observe a tirinha, é até engraçado, mas é uma forma da gente aprender que você vai saber o que realmente está acontecendo aqui na situação, se é um fenômeno ou não. Então eu quero que você copie aí no teu caderno e tente já responder aqui essa pergunta. É um fenômeno aleatório o resultado do jogo nesta situação? Só que lembre que os cavalos só tem um dedo e é par, certo? Então vou deixar aí a pergunta, além de você copiar, já se questionar e responder também. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. da probabilidade. Acompanhe comigo. Dois dados idênticos e sem qualquer vício, certo? Lembra que nós não temos vícios nesses dados. Então, eles foram lançados simultaneamente. Então, joguei os dois dados para cima. O resultado apresentado pela face superior de cada um deles foi anotado. Trata-se de um fenômeno aleatório? Explique. Acredito que, com essa situação, você também já está conseguindo visualizar e responder se é ou não um fenômeno aleatório. Então, eu vou te dar um tempo para você copiar aí no teu caderno e já tentar resolver para que nós retornemos com o passo a passo da resolução. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, qual que era a pergunta do nosso exercício? Dois dados idênticos, sem vício, foram jogados simultaneamente, certo? E ele faz a pergunta, trata-se de um fenômeno aleatório? Explique. Eu acredito que você tenha respondido que sim. Por quê? Pois não é possível prever qual o resultado sairá em cada um dos dados. Como nós temos dois dados, então um dado, por exemplo, pode sair o 1 e o 4, o outro dado pode sair 2 e 3, podem sair números pares, números ímpares, podem sair divisores de 3. Então, eu tenho aí uma infinidade de possibilidades diante desse lançamento dos dois dados simultâneos e sem vício. Então, neste exercício, comparado ao exercício do cavalo, a gente consegue ver nitidamente a diferença de um evento aleatório ou não. Vamos retomar um pouquinho do cavalo, porque o cavalo só tem um dedo quando eles fazem juntos somente da par. impossível, né, sair ímpar. Então, esse é um resultado que eu já sei, né, que eu consigo aí ver que não é aleatório, porque o resultado vai ser sempre par. Agora, quando eu jogo os dados, aí fica muito nítido, né, fica claro eu ver essa diferença, porque cada dado tem seis faces, né, então eu não consigo realmente prever qual que será o resultado. Então, a gente comprova que trata-se de um fenômeno aleatório, né, consegue perceber essa diferença? E para que a gente, então, ainda confirme aí esse aprendizado sobre a primeira aula de probabilidade, nós temos um exemplo aqui também do Marcelo. Acompanhe comigo. Marcelo está jogando cartas. O seu baralho possui 52 cartas, que é um baralho comum, né, que tem 52 cartas, que são 26 cartas da cor vermelha e 26 cartas da cor preta. A gente já teve exercícios aí falando sobre as duas cores do baralho também. Ele tem duas situações para eu resolver. Primeiro, na letra A, ele embaralha as cartas e retira duas cartas e anota a cor. Trata-se de um fenômeno aleatório? E na letra B? Ele separa as cartas em dois montes. Um somente com cartas da cor vermelha e outro com cartas da cor preta. Ele retira uma carta de cada monte. Anota a cor. Trata-se de um fenômeno aleatório? Explique. Então, observe que o Marcelo, ele tem, está fazendo duas situações diferentes para justamente você observar essa diferença. Em que há um fenômeno aleatório e que não há um fenômeno aleatório. Então, eu quero que você anote também aí no teu caderno e resolva, né, na verdade, interprete, né, a resolução aí dizendo sim, este é e porquê, né, para você explicar, ou este não é e porquê também, gente, tá? Então, vou te dar um tempo aí para você também fazer essa análise se é ou não um fenômeno aleatório diante da situação aí do Marcelo e de suas cartas. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Vamos verificar, então, o resultado, gente? Então, na letra A, o que eu tinha? Ele embaralha as cartas e retira duas cartas e anota a cor. Trata-se de um fenômeno aleatório? Explique. Sim, né, gente? É muito fácil identificar que é um fenômeno aleatório porque cada monte são de cores diferentes. Então, é possível, aliás, não é possível prever qual será a cor das cartas que foram retiradas por Marcelo porque, de repente, pode ser a vermelha, de repente, pode ser a preta, né? E assim, então, não é possível prever. Se não é possível prever, logo, eu tenho um fenômeno aleatório. Concorda comigo? E na letra B, o que ele perguntou? Ele separa as cartas em dois montes. Um somente com a cor das cartas vermelhas, outro com a cor das cartas pretas. Então, ele retira uma carta de cada monte e anota. Trata-se de um fenômeno aleatório? Não, né? Pois a gente aí vai verificar que o quê? Ah, se aqui todos são vermelhos, aqui são todos pretos. É previsível, né, gente? Eu sei que neste monte são as cartas vermelhas. Neste monte são as cartas pretas. Então, neste caso, né, não, pois do monte com as cartas da cor vermelha e da carta retirada será sempre a mesma, né? Aqui da carta vermelha, do outro lado das cartas pretas. Então, fica previsível, o Marcelo já sabe, né, que sair, qual é a carta que irá sair. Então, diante do mesmo exercício, duas situações diferentes, de acordo com o que eu embaralho essas cartas, né? Então, se elas estão misturadas, é um fenômeno aleatório. Se elas estão separadas com as cores, ele é previsível, não é um fenômeno aleatório. Então, acompanhe comigo. O que nós vimos na aula de hoje? Então, fenômenos aleatórios. Chamamos de fenômenos aleatórios, todo fenômeno ou experimento cujo resultado depende somente do acaso, ou seja, cujo resultado é previsível, mesmo quando repetidas vezes sobre as mesmas condições. Lembra lá no início da aula? A gente viu alguns exemplos aí de fenômenos aleatórios e que aí durante a aula nós desenvolvemos. Então, vimos como lançamento de um dado não viciado, que foram dois dados lançados simultaneamente. Temos também situações, por exemplo, que provavelmente nos exercícios seguintes vai ter resultado de uma loteria e sorteio de uma ficha de uma a uma, tá? Então, é super importante que a gente às vezes retome um pouquinho, né? Quais situações eu consigo identificar esses fenômenos aleatórios ou não? Então, nesses três exercícios da aula de hoje, nós vimos do cavalo, né? Que não era possível, né? Porque era previsível, eu já sabia que somente ia sair par. Impossível sair ímpar. No dos dados, eu tive dois dados simultâneos jogados, então não tenho como saber se vai sair seis em ambos os dados. Então, realmente a gente comprova um fenômeno aleatório, né? Então, os dados, eles são exercícios muito comuns em relação a esses tipos de eventos, né? E agora no terceiro exercício, da mesma forma, né? O Marcelo aí usa duas situações distintas, porém, instigando aí você a realmente identificar essa diferença, que é um fenômeno aleatório e que não é um fenômeno aleatório. Então, nós provavelmente em outras aulas, que a gente é a primeira aula de probabilidade, nós vamos ter aí vários exemplos, exercícios, usando assim diversas situações nesse sentido. Tá bom, gente? Então, nesta aula nós vimos o quê? Sobre fenômeno aleatório dentro do conteúdo de probabilidade. Espero que vocês tenham gostado, tenham anotado e até a próxima aula, gente!